Atenção seus passageiros do flight 66693 com o destino de Lisboa, Luanda, Japão, China, Londres, Austrália, Alemanha e Estados Unidos. Agora voando no gate 6. Aumente o volume máximo. Máximo nessa bola. Dance Mix. Dance Mix. Apresentação Alex Hunt. Com duas horas. Melhor da música eletrônica. Eletrônica. Welcome. Hey everybody, welcome to the Top Right in Town. A partir de agora começa o nosso show. O nosso show. E eu tô por aqui de novo com você. DJ Alex Hunt. Seja bem-vindo ao Mundo do Dance Mix. Duas horas de música pra você ouvir e passar mal. A partir de agora é comigo aqui tocando meu primeiro bloco pra você ouvir. A metade. É isto está,口 de Middleborough. É isto está, E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. DJ Alex Hunt Programa Things Mix A bruma leve nas paixões que vem de bem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A bruma leve nas paixões que vem de bem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Eu já escuto de Deus demais Tu vem, tu vem Eu já escuto de Deus demais A voz do anjo sussurrou no meu ouvir Eu não duvido mais escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto de Deus demais Tu vês, tu vês Eu já escuto de Deus demais Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto de Deus demais 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 Não perca tempo Não perca tempo com inveja Às vezes está por cima Às vezes por baixo No final É só você contra você mesmo Não se sinta culpado por não saber do que fazer da vida As suas escolhas têm sempre metade da chance de dar certo, ou não. É assim para todo mundo. Dance, mesmo que não tenha onde além do seu próprio quarto. Respire a música, sinta a música, viva a música. Música é cura. Se jogue, cultive sua felicidade e viva cada momento. Como se eu fosse o último. Aceite certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir, os políticos vão roubar, você também vai envelhecer. Respeite os mais velhos, não espere que ninguém segure sua barra. Faça acontecer. Tchau, tchau. 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 Essa você só ouve aqui DJ Alex Hunt 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mez! Ponga Ponga порra Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 no mundo da música. Muita música eletrônica, muita música legal e sempre aqui no terceiro bloco nós buscamos aquelas que não tão muito lá atrás que nessa novela que tá tocando Pump Up The Gem todo dia. E o Jeff é perito nisso, tá bom? A gente vai pro break e ele vai tá de volta com a gente agora. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Não! Ben Smith volta já. A sua festa só é completa com Dance Mix. Estamos de volta. Estamos de volta com muito mais música pra você. Dance Mix. A gente vê a gente assim, acha que a gente ganha bem, dorme. Tô dois dias acordado aqui, cara. Cê não tem noção da quantidade de coisa que eu tenho que fazer no estúdio e ainda tem que gravar o programa, é? Bom, vamos lá. Jeff tá pronto aí. Vamos lá de um pouco mais de Jeff machucado. A gente não está de brincadeira, não. Nunca, jamais. Duas horas do melhor do Dance Music pra você. Passar! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sim 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 2 horas o melhor da dance music pra você dance mix o melhor da dance music dance mix o melhor da dance music A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri